Pessie Gunsburg vem agora com uma receita animada e deliciosa para Purim, um Osney Hamann. Ei, Purim está chegando e eu preparei para vocês como usar a nossa massa de halá tão especial para Purim. A ideia do Osney Hamann é uma comida, na verdade, cabalística. Osney Hamann significa o Aurelio de Hamann, porque falam que o Hamann, o malvado que queria destruir o povo judeu, ele tinha o Aurelio apontado, mas a razão cabalística é porque quando a gente come Osney Hamann, ele tem massa por fora, mas ele tem um recheio gostoso escondido. Então, para a gente lembrar que às vezes tem umas camadas no mundo que a gente às vezes não enxerga Deus, mas Deus está sempre aqui, Deus sempre é bom, sempre está fazendo as coisas boas para nós. Então, tem um recado cabalístico no Osney Hamann. A ideia é de esconder um recheio gostoso dentro da camada, para lembrar que Deus está, não escondido, mas está lá dentro da natureza, dentro de tudo que está acontecendo no mundo e todos os eventos da nossa vida. Já vamos estar fazendo a Halá para Shabbat e eu vou aproveitar essa massa para mostrar como você pode usar isso para fazer Osney Hamann usando a massa de Halá. Começar colocando dois copos de água ou fermento e eu vou misturar com um pouquinho de açúcar. Vou dar uma misturada para ele começar a borbulhar, começar a fermentar. Agora vou começar a adicionar todos os ingredientes na máquina, começando primeiro com os líquidos, tá? O óleo, um ovo e mais uma gema, tá? E agora vou colocar as coisas secas, um copo de açúcar, um quilo de farinha já peneirado, eu vou colocando, vou colocar metade, eu vou colocar uma colher de sal. E assim que vai começando a ficar tudo mais juntinho, vou continuar adicionando mais farinha. Vou passar um óleo, tá? Passa um óleo na mão e em cima da minha massa, para ele não fazer aquela película e eu vou deixar ele crescer por uma hora, tá? Ele tem que dobrar de tamanho. Com plástico de filme, isso ajuda a fazer efeito estufa e ele vai crescer melhor, mais rápido. Fecha bem, tá? E eu preciso que ele dobre em tamanho. Para rechear nossas nehraman de halá, eu vou usar alguns sabores doces e outros sabores salgados. Tradicional os nehraman é doce, então eu vou fazer uns halá tradicional recheado com geleia de morango. Eu também tenho geleia de mirtilho. Recheado que todo mundo ama, aqui eu tenho o que cheio de chocolate. Esse chocolate eu misturei meio copo de cacau sem açúcar, um copo de açúcar e um quarto de copo de óleo. Você mistura até virar uma pasta. E para colocar em cima, eu vou colocar um pouco de granulado colorido, porque é por uma alegria, nosso carnaval, né, que a gente usa. Essa farofa eu fiz preparando mistura de um copo de farinha, um copo de açúcar, pode usar açúcar normal ou açúcar confeiteira, aquele bem de pó, tanto faz. Coloca uma colherzinha de baunilho para sabor, uma pitada de sal e meio copo de óleo. E você mistura até virar tipo areia, uma farofa gostosa. E a última coisa que eu preparei para o salgado, eu vou usar a cebola carmelizada, tá? Que eu faço muito simples, eu pego a cebola, eu pico ela, eu compro muito de uma vez e eu coloco embaixo da panela um pouquinho de óleo, um pouquinho de água e você deixa ele no fogo baixo, misturando de vez em quando, deixando ele caramelizar. Eu não coloco açúcar, eu sim coloco um pouquinho de sal para dar sabor. A cebola, enquanto que vai caramelizando, ele sozinho vai soltar a água, ele vai diminuir muito. Eu faço uma panela grande, ele diminui e eu tenho um pouquinho de papola ainda que eu vou usar para colocar em cima, lembrando de mano, né, de papola que a gente coloca. Eu vou abrir a massa, não muito fino, nem muito grosso. Vou fazer círculos, pode usar uma que você já tem, se não pode usar copo, não tem problema. Cuidado para não colocar recheio demais, tá? Porque ali vai sair por fora. A gente coloca no meio, apertar, a gente faz três pontas por cima, levanta a parte de baixo, tá? A ideia é que tem que ter três pontinhos e deixa um pouquinho de geleia por fora. Bom, estou pincelando, eu vou fazer cada um diferente para poder identificar. Vou colocar no forno pré-aquecido, para 180 graus, tem que estar pré-aquecido. E ele vai assar desse tamanho em 20, 25 minutos, já deve estar bom. Tem que estar dourado. Então, por um sameia para todos e que todos os decretos ruins sejam anulados este ano. Há que sameia!